Eu vou tomar um minhas famílias noito Eu vou tomar a gelas, tá vendo? Eu vou logo Eu vou logo Eu vou logo Eu vou logo Cheio de penas do leito E com mais pena Com mais pena do leito O meu peito Já me vindo no meu peito Conheço-me sei O cheiro O cheiro Desespero Te venho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim Nunca estive Não te quero Eu digo Que não te quero E de noite Eu sonho contigo Cheio de penas do leito Legal O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?